Você tem uma índole otimista? Não, eu sou pessimista por natureza. Você é pessimista por natureza? Por natureza. Eu não acho que nada tem solução, mas eu acho que a gente vive solucionando como pode. Mas eu não tenho nenhum sentimento de utopia, de que a raça humana vai se resolver e que há solução simples. Para problemas tão complexos. Eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro. Não poderia. Mas você vê, é um pessimista otimista, porque aí você acorda e tem aquele planeta mais pessimista, sem dúvida.